Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Galera, hoje é tarde, hoje é dia 25 do 11, acabei soltando o unboxing da luva da Arctur Carrancho, para vocês aí curtirem, espero que vocês tenham gostado aí num formato legal aí que eu coloquei, com a música de fundo, deixe o seu feedback aí galera, nos comentários aí, comenta aí, vê se vocês gostaram ou não, e agora a gente vai aqui para a análise da luva, mostrar para vocês com mais detalhes, conversar um pouco com vocês sobre a luva, primeiramente eu queria agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, o canal está crescendo devagar, o intuito não é ficar crescendo a qualquer custo, é sim, é trazer o conteúdo para vocês e vocês mesmos espalharem, que vocês acham relevante, na verdade, e vocês espalhem para os amigos, para tudo mais aí, para todo mundo ter a informação, tá certo? Então galera, se puder, comenta, fala, se ficou bom, se não ficou bom, tá legal? Sempre está tentando evoluir aí para vocês. Queria também agradecer ao meu amigo Reginaldo, que nos cedeu essa luva, praticamente todas as luvas aí que eu estou fazendo o review é do Reginaldo, então muito obrigado Reginaldo, no ângulo, e é isso aí, vamos lá. Galera, como vocês podem ver, deixei aqui a embalagem da luva e os dois pares, tá? Essa aqui no unboxing deu para ver, que ela vem nessa embalagem de plástico, tá legal? Para você levar ela, guardar, levar ela no jogo e tudo mais. Geralmente ninguém usa depois, né? Mas eu acho um desperdício, é, um desperdício, é, que você poderia usar mais para guardar a luva, tá certo? Aqui tem o tamanho, 9,5, o nome da luva, Arstor, Garranjo, é o corte negativo, as cores, né? Black, Dark, Green, é, a palma, normal, SCF Elite, tá certo? Eu vou colocar aqui, é, para vocês uma imagem, é, da classificação das, das palmas da Arstor, tá legal? Vou tirá-la do site lá e vou colocar para vocês. Size, que seria o tamanho, 9,5, e é isso aí, do mais, é só isso. Ela vem, cada uma, protegida com o saco plástico, como a gente viu lá no, no box, para uma, maior proteção, e além do mais, elas vêm com, é, uma película de plástico envolvendo a luva, para mais proteção, e para não grudar, tá legal? Aqui tem um velcro, para você fechar, bem simples, bem tranquilo. Então, vamos para o que interessa agora, que é a luva, vamos falar da luva, vamos mostrar para vocês aí. Galera, é, começar aqui com, com a munhequeira, né? Na verdade, vamos começar aqui com, com essa região aqui, da cinta e da munhequeira. Munhequeira elástica, de boa qualidade, qualidade, uma boa, é, costura, é, uma camada aqui, de um, de um couro sintético, aqui também, para, reforçado, para você fazer, para ajudar a calçar a luva. Tem um ponto só de contato, para fixação, do velcro. Uma cinta, bem, comprida, legal, com mais um ponto de fixação aqui, mas na munhequeira aqui não tem, a gente pode ver aqui, que embaixo, geralmente vem, alguns pontos de fixação, que eu acho interessante, não ter, para não estragar, estragar a palma, quando a gente vai colocar ela, né? Com as duas mãos já calçada, né? Com uma das mãos já calçada. Então, tá aí, ele é bem grande, bem, bem, bem legal, dá duas voltas no punho, uma área aqui, de personalização, também muito boa, em tecido mesh, aqui, um material sintético, um latex sintético, uma ponta de borracha, para a gente estar fazendo uma, um ajuste melhor, sem estragar a outra palma. E o punho é isso aí, galera. Aqui nós temos o dorso, em material sintético, mas de excelente qualidade. Não sei se vocês podem estar dando uma, para perceber aí, ele é um material sintético, seria um latex sintético, de excelente qualidade, muito boa, esse material aqui, esse latex. Uma zona de flexibilidade, escapou da minha mão aqui, tá? Que facilitou uns cortes aqui, né? Para facilitar o movimento da sua mão, Tanto aqui, como aqui nos dedos, também tem esses cortes. Material mesh, em todo, nos dedos, na parte de fora, e na parte de dentro. Material mesh, também de excelente qualidade. Olha aqui, excelente qualidade também. Costura impecável. A Arstel vem evoluindo muito nos seus modelos. Excelente luva. Aproveita, galera, está em promoção. Vai lá no site da Arstel, lá e aproveita. Vem, galera, tecido mesh. Tá legal? Não é muito respirável esse tecido. Mas, é muito de bom gosto. Galera, vamos falar um pouco da palma. Essa palma, essa palma SCF Elite, é uma das palmas de melhores grip da marca. Então, ela apresenta no corte negativo. Vou tirar isso aqui um pouquinho de lado. Apresenta no corte negativo. O corte negativo tem a tendência de gastar nas pontas dos dedos. Isso é normal. Tá legal? Corte V-note. Aqui, também de excelente qualidade. Material super elástico aqui, ó. Pra não estourar mesmo. E, eu acho um grande destaque aqui, a zona de abrasão. Aqui embaixo, que é feita de uma borracha muito mais resistente do que a palma. Muito legal, muito boa mesmo, essa zona de abrasão. Olha lá, galera, ó. Olha a grossura de cada gomo que tem essa zona de abrasão. Excelente. Tá aí. Eu acho que, pra melhorar um pouco mais, essa zona de abrasão poderia se estender um pouco mais aqui em cima. Ela poderia começar um pouco mais larga aqui e ir afinando até aqui embaixo. Porque, geralmente, é nessa região aqui onde se desgasta. Também aqui, onde tá. Mas, poderia levantar um pouquinho mais aqui, ó. Um centímetro aqui a mais. E ir fechando aqui embaixo, aqui. Ia ficar bem interessante, bem legal. Vamos lá. Vamos calçar a luva pra vocês verem como fica na mão. Eu vou calçar as duas. Galera, deixa eu mostrar também a etiqueta aqui dentro, ó. A etiqueta, às vezes, a pessoa gosta de ver. Mostra aqui as porcentagens, né? Latex. Não sei dizer o que seria a importância de cada um. Mas, tá aqui pra vocês. Também, né? Condições aqui pra você tá lavando, não passar, né? Usar, mergulhar só em água, né? Pra lavar e tudo mais, né? Usar em todas as condições, ó. Neve, chuva e seco. Aqui, desse outro lado aqui. O que eu tenho aqui? O tamanho e o site. Ó, design em inglês. Feita no Paquistão. E o design dela é em inglês. Tá certo? Vamos calçar ela. Tamanho 9,5. Olha aí, eu calçando a luva. Na mão errada. Vamos calçar aqui pra vocês verem. Galera, já no calçar a luva, Eu já noto que ela, nessa região aqui do dorso, Ela é bem justa. Então, galera, eu sei que tem a mão mais encorpada. Minha mão é fina. Tome cuidado na hora de calçar a luva de vocês, tá? Porque ela, realmente, é bem ajustada. Bem ajustada nessa região aqui do dorso, aqui da costura do dorso com a munhequeira. Tá certo? Essa região, ela é bem, bem, bem firme, né? Eu gosto muito. Ficou bem encaixada na mão. Excelente luva. Ela tem um bom grip, tá? Já que você, sem lavar, sem fazer a lavagem antes do jogo, Ela já vem com um bom grip. Mas, galera, só em extremo caso, assim, em último caso, Você não tem uma luva, por exemplo. Não tem uma luva pra jogar. É um jogo importante. Tenho que jogar. Ela chegou no dia. Exemplo. Você vai jogar em dia de semana. É um jogo super importante. Você precisa usá-la. Não mole de jeito nenhum. Olha, ela vem com gripe, ó. E um gripe bom. Mas não mole essa luva de jeito nenhum. Ela vai virar um sabão. Antes de você fazer a primeira. Eu recomendo que você faça três lavagens. De três a quatro lavagens. Durante a semana do jogo. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Olha aí os detalhes da luva aí. A zona de abrasão. O mini roofing aqui no polegar. A luva se ajusta muito bem. Excelente construção. Excelente qualidade de luva. Tá certo? Muito bonita pessoalmente. Muito mais bonita aqui no site. Muito mais bonita que em qualquer... No site em foto e tal. Quando ela chegou, me surpreendeu muito. Então é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. O único ponto que eu gostaria que ela tivesse, que eu gosto muito, é a ergonomia da Poker. A Poker, se a gente pegar alguns reviews, ela já vem nessa ergonomia. Seria mais ou menos a concha pra gente fazer a pegada. Essa aqui já tem mais mobilidade. Mas eu gosto daquela ergonomia da Poker que assim que a luva fica já quase não encaixa. Tá certo? Eu não sei se é do corte negativo e do corte whole finger, né? O whole finger já deixa mais assim. Mas seria interessante aí a Arstor começar a pensar nessa ergonomia mais de pegada aí. Porque do resto, galera, uma luva muito boa que está em promoção R$190,00 mais o frete. Rapaziada, é luva muito interessante nesse valor. Beleza? Obrigado por mais uma vez vocês estarem com a gente. Espalhe o quanto puder esse vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Tá certo? Ajuda aí a gente aí. E cada vez mais a gente vai trazer mais luvas pra vocês. Mais conteúdo de treino. Acompanhe a saga da N1 Horus. Vamos ver então onde ela vai. Vamos treinar. Eu estou treinando só. Porque ainda estou com uma lesão. Tive uma lesão muito grave no ombro direito. Então não posso cair muito. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? E até a próxima. Valeu? Bons treinos. Bons jogos. E vamos lá. Abraço. E vamos lá.